Eu andei pensando no seu beijo, coração queimando Te desejo de ser o seu anjo, seu único jeito de viver um amor diferente Que não deu valor, cara a cara, deu falha Oh baby me fala, o que que te abala, que te acalma Eu tenho a fórmula, música de alma, então relaxa Yo, pode passar lá em casa, hoje vamos pra uma chácara Melhor nem pensar em voltar Sexta, sábado e domingo lá, só eu e você ser melhor do que se deixar Deixa o amor te levar comigo nesse lugar, olhos d'água de chorar Alegria de viver perto de quem pode parar Que eu vou te levar comigo sempre que você deixar Minha intenção é pura, me dê permissão pra me instalar No seu coração também, que se não é melhor ficar Minha casa é sua, meu coração pode ser seu Igual manteiga Derreteu igual manteiga Igual manteiga Igual manteiga Só te chamar pra dançar Deixa se envolver Me leva a cantar Eu te levo pra ver Toda vez que eu banhar Ninguém precisa perder Deixa o mundo girar Deixa o mundo girar Só te chamar pra dançar Deixa se envolver Me leva a cantar Eu te levo pra ver Toda vez que eu banhar Ninguém precisa perder Deixa o mundo girar Enquanto eu penso em você E não importa o que o mundo girar Eu parei pra ver o mundo girar Ah, 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 ah Baby, eu vou te transportar pra cá E não importa o que o mundo girar Eu parei pra ver o mundo girar Ah, 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 ah 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 É só o comecinho Se depender de mim Isso não vai ter fim Pode dizer que sim